Fala galera, eu sou o Breno Mariano e bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal E hoje é um vídeo diferente, entendeu? Hoje o vídeo é basicamente invadindo a mansão Elo sem que eles saibam Como vocês sabem, a Elo está com uma mansão nova, entendeu? Inclusive, muito top que vai ser revelada somente na live de sábado O que vai acontecer agora, dia 13, sábado Vai acontecer uma live onde a gente vai mostrar tudo sobre a mansão Elo A gente vai fazer várias brincadeiras e tudo mais Vai ser bem legal, então se você está ansioso para essa live, deixa bastante like aqui no vídeo Mas, antes dessa live, eu acho que dá para a gente dar uma invadidazinha na mansão Elo Para ver o que a galera está fazendo lá O que você acha, amor? Eu acho incrível Você acha legal a ideia? Acho incrível Mas você topa? Amor, eu estou um pouco com medo Porque e se eles descobrirem? Amor, eles não vão descobrir A gente vai, entra sem ninguém saber Sei lá, a gente descobre tudo o que eles estão fazendo A casa é muito grande Então tem muito lugar para se esconder Você tem certeza? Eu não tenho certeza, né? Mas a gente pode tentar E é o seguinte Para a gente fazer isso tudo dar certo A gente precisa de algumas preparações A gente tem que se tornar espiões, tá bom? Você é espiã 02, eu sou espião 01 Ai meu Deus, combinar Você pode ser? Combinar Então ó, combina, não precisa de tudo Deixa bastante like Se inscreve aí no canal se você não for inscrito Porque tem vídeo todo dia aqui no canal para vocês, tá bom? Então se você perdeu algum, entra aí no canal que você vai curtir os vídeos que tem aí para vocês Fechou? Então, bora preparar, pegar tudo o que a gente precisa e vamos direto para a mansão dela Primeira coisa, pegar aqui a minha carteira, obviamente, né? Com os documentos todos E agora, a chave do carro, né? Porque sem carro a gente não vai conseguir chegar lá Porque é um pouco longe daqui de casa Outra coisa, a gente pode levar alguns mantimentos, né amor? Uma coisa para comer, né? Para a gente comer, porque a gente vai ficar um bom tempo lá Aqui tem um restinho de refrigerante Eu não sei se dá para levar esse Calma, deixa eu ver aqui na gaveta Ah, biscoitinho Quer levar? Pode ser Então beleza, a gente precisa levar comida Porque pode ser que a gente tenha que camperar lá na porta, entendeu? Para esperar a movimentação, esperar a galera sair Ver o movimento, como é que vai ser E aí pode ser que a gente tenha que fazer um acampamento lá para entrar depois Então para isso, é bom a gente ter mantimentos Para a gente se manter alimentados, né? Então vambora Galera, seguinte Deixa o like aí já Porque a gente já está indo lá buscar Buscar não, né? Invadir a Elo House A mansão Elo Então já deixa o like Não deixa de dar o like, hein? Porque a gente precisa saber se vocês estão gostando E se vocês querem mesmo que a gente faça isso, entendeu? Sem like a gente nunca vai saber Amor, já que a gente está aqui no carro Sem fazer nada Eu quero te dar um desafio Desafio? Exatamente Eu duvido que você grita para a galera e te manda um like na rua Na rua? É No meio da rua, do nada Isso Se você fizer, eu te dou uma casquinha De sorvete Não, uma casquinha não Você tem que me dar pelo menos um hambúrguer completo Tá Você me dá um hambúrguer completo? Pode ser Ai meu Deus, gritar agora do nada Que vergonha Do nada Amor, mas todo mundo vai ver Amor, mas é um desafio Você aceita? Tá, calma Deixa eu só passar desse sinal Porque senão eu vou ficar parado aqui E a galera vai ficar olhando para a minha cara Beleza Pronto, bora? Tá, calma Calma, ai eu tô com vergonha, amor Claro que você tá com vergonha Você vai dar um grito agora Eu tô com muita vergonha Tô com muita vergonha Não vai aceitar? Calma, eu vou aceitar Calma, é porque eu tô parado no sinal, amor Senão a galera aqui vai já saber que é eu Tá, vamos lá Ai Deixa o like Eu não acredito Meu Deus Eu não acredito Nem eu acredito Eu não acredito Eu não acredito que você fez isso E tinha um pessoal ali atrás que tudo tá olhando para mim Meu Deus Eu não acredito que você fez isso Tudo por conta de um hambúrguer Vai, agora eu vou ganhar um hambúrguer Vai Ó, falando nisso eu vou passar ali agora no drive-thru e você vai comprar um hambúrguer para mim Antes de ir, antes da gente invadir Porque você tá me devendo nisso Vou querer duas promoções dessas Pode colocar uma casquinha de baunilha também, por favor Então agora chegou a hora de pegar De pegar Ai, que delícia E o milkshake você pediu a mais Delícia, gente Ainda vem com chantilly Vamos embora agora Fechar os vidros E ligar o ar-condicionado Bora Porque agora chegou a hora Da gente ir aonde, amor? Invadir a mansão Elô Boa Promessa é dívida, né, meu bem? É, né? E você cumpriu a sua promessa Deixa eu só passar um álcool Pronto Agora, voa lá Vou comer o meu sanduíche antes da gente ter a invasão Porque vai que a gente fica um tempo sem comer, né? É, e a gente tá com fome Galera, seguinte Tivemos um problema E aí eu tive que vir pra casa da minha mãe Porque eu estava pensando Olha só, amor Se eu fosse de carro Com o meu carro Lá pra mansão Elô E parasse na porta, por exemplo Pra ficar espionando Eles iam acabar vendo que era eu Eles iam esconfiar Eles já sabem qual carro que é o meu Que eu vou sempre nas gravações e tudo mais Então a gente pensou o seguinte Eu vim aqui pra casa da minha mãe Pra gente pegar o carro do meu pai Porque o carro do meu pai O que ele usa pra trabalhar Porque pra quem não sabe Meu pai, ele é marceneiro Então ele faz uns armários lindos Maravilhosos Modernos E pra isso ele precisa transportar esses armários Em um carro que tenha caçã De caminhonete Então meu pai tem uma caminhonete Com a qual a gente vai utilizar essa caminhonete Pra ir lá na casa da mansão Elô Tá, espionário Espero que eles nunca vejam a gente Vambora, vem amor É galera, vamos lá Agora eu vou sair aqui com o carro Né Pra gente já preparar Pra ir lá pra mansão Elô A gente tem que tomar bastante cuidado, amor Porque nada pode dar errado Entendeu? Vamos aqui devagarzinho Ui, quase que eu bati Meu Deus do céu Toma cuidado que esse carro é diferente Ele não é um carro comum Não é igual os outros Vamos lá O que é isso? Ai meu Deus O que? Ai meu Deus do céu Eu acho que eu bati no poste Deixa eu arredar pra frente Também acho Ai, será que eu bati no poste, amor? E agora? Deixa eu descer o carro aqui Pra ver Ai meu Deus do céu Vamos lá olhar, vem Vamos Galera Eu acho que eu bati o carro do meu pai Você acha não, né? Olha isso Olha isso Quebrou tudo aqui, velho Olha isso, amor Soltou Soltou tudo Olha, e ficou até marcado em amarelo aqui Tá vendo? Essas marquinhas amarelas Isso é por causa disso aqui, ó Meu Deus do céu E agora? Eu não sei Ai meu Deus Eu bati o carro do meu pai Meu Deus do céu Eu não sei o que eu vou fazer mais não Eu também não Eu acho Alô, posso falar? Vamos fazer o seguinte Vamos parar de gravar E vamos pensar em como a gente vai falar isso pro meu pai Galera, é o seguinte Eu vou finalizar esse vídeo por aqui A intenção era ir lá pra casa da mansão Elo Mas infelizmente aconteceu isso imprevisto, né? Eu acabei batendo o carro do meu pai Meu Deus do céu Eu não sei nem como que eu vou fazer agora Como vai dar pra falar isso pra ele? Então eu acho melhor a gente levar pra arrumar e depois falar? Não, eu tenho que falar pra ele antes Minha consciência não vai ficar tranquila Eu vou falar pra ele antes Vou ligar pra ele Vou falar pra ele Sei lá Vou mandar o carro arrumar Pra arrumar Não vai dar pra ir mais pra mansão Elo desse jeito Galera, é o seguinte Eu não vou pra mansão Elo hoje Mas se vocês deixarem bastante like Eu ainda vou fazer esse vídeo invadindo a mansão Elo, tá bom? Então deixa bastante like E se inscreve pra falar pra você não perder esse vídeo, tá? Eu tô meio agora com o coração rápido Vou tentar aqui ver o que eu faço com esse carro E depois a gente faz o vídeo invadindo a mansão Elo, tá? Mas só se vocês deixarem bastante like Por favor, deixa bastante like Pra pelo menos me apoiar Porque eu acabei batendo o carro do meu pai, velho É isso, galera Beijo e tchau Vamos arrumar isso, amor E aí Tchau 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 Tchau